O que você vai esperar um pouco mais pelo Memo, mas a estrutura tábica vai ser essa? Três atacantes ou você pensa diferente para a doutora? Não, nós trabalhamos várias situações essa semana. Uma delas eu vou definir no domingo. O que é que fica para o domingo? Qual a dúvida então? Não, nós vamos ser o 3-5-2, ser o 4-4-2 ou ser o 4-3-3. Nós vamos definir, nós vamos dar uma vez as informações que tem para a gente definir quem vai começar, né? Nós vamos dentro da situação sem os jogadores, mas mesmo assim a gente tem a plena confiança. Os jogadores estão conscientes, sabem que vão suprir a necessidade e a falta dos outros. Então por isso que nós vamos ver dentro da nossa realidade, para tentar buscar uma formação para poder já fazer o adversário, ter atitude e se impor já. O que vai ser o capitão, Zé? Nós temos aí pelo menos cinco profissionais, né? Que são líder positivo. Com certeza o André é um profissional com o Thiago Cardoso, como o próprio Wesley, Dutra e também o Geovane. A princípio, como o Geovane era o capitão, ele passa a voltar a ser o capitão do time. Zé, você vê esse jogo contra o Porto como um divisor de águas para o Santa Cruz na campanha? Não, eu acho que o mais importante é que nós vamos jogar em casa, ter toda a tranquilidade, não há necessidade de precipitação, de desespero. O adversário vai ter que sair, porque ele precisa ganhar dois jogos, nós temos três, né? Então ele vai ter que sair. Então nós vamos tentar buscar o nosso resultado. O importante é não perder, né? Vamos jogar sempre para ganhar pela vitória, respeitando um adversário que não é fácil, é um jogo difícil. Mas eu estou muito confiante, pelo que essa semana os jogadores e pelo que eles apresentaram nos treinamentos, a gente com certeza convoca o torcedor, né? Que venha incentivar, que venha empurrar, que tenha um comportamento bem diferente daquele comportamento que teve lá em João Pessoa. Então é isso que a gente quer um verdadeiro torcedor que empurra, né? Fale, grite o tempo todo, incentiva, dê apoio. É isso que está precisando o Santa Cruz. Senão, nos cinco anos atrás, não subiu por causa dessa ansiedade, dessa preocupação. Então por isso que a gente pede paciência e quer que o torcedor venha. Vamos lotar novamente o Arruda, trazer pelo menos aí umas 45 mil pessoas, para poder incentivar, ajudar. No final do jogo aí pode fazer o que quiser, mas durante o jogo nós precisamos do apoio dela. Você acha que é prematura até essa cobrança exagerada da torcida nesse momento? Principalmente depois do jogo de uma pessoa? Não, eu perante o grupo ali eu não estou sentindo. Estou sentindo o pessoal muito tranquilo, tem passado para eles muita confiança. É lógico que isso está acontecendo aqui, para nós é coisa que vai ficar lá fora. É só isso aí a gente tem que controlar, saber administrar, né? Passar tranquilidade, confiança. Eu acho que nós estamos, todo mundo gostaria de estar na situação que nós estamos hoje, né? Se você analisar na Série C e na Série D, tem clubes que vão precisar ganhar os jogos, e nós não, nós dependemos de nós, né? Só temos três jogos, dependendo do nosso resultado, não tem desespero, não tem aqui... Hoje nós estamos conscientes, equilibrados, tranquilos, para poder chegar domingo e jogar. É isso que nós necessitamos. O torcedor tem que vir torcer, tem que empurrar, tem que incentivar. Esse é o comportamento que foi feito aí nos clubes que caíram e subiram. Se tiver um comportamento diferente, de intranquilidade, de começar a vaiar, aí pode acontecer o que aconteceu nos anos anteriores. Aí a gente não consegue passar, não consegue subir. Boa parada, é o caminho para ver seu ponto? Não, nós temos que jogar. A bola parada nós perdemos. Os jogadores que a gente tinha... O forte nosso era a bola parada, mas nós trabalhamos justamente para poder neutralizar e também aproveitar, né? Eu acho que o jogo vai ser decidido, não vai ser em bola parada, não. Vai ser decidido dentro da corrida normal do jogo, porque são duas equipes que vão jogar para frente. Agora, Zé, mais um jogo fora de casa, marcado em João Pessoa. Como você vê? É um fator positivo? Eu acho que hoje nós temos que... Tudo tem que ser positivo, né? Apesar da situação, hoje no Santa Cruz tudo é superação. Você tem que superar. Tem que superar essa apreensão, ansiedade, essa cobrança, essa pressão que a gente vê fora, né? Essa intranquilidade do torcedor e também a gente tem que passar para dentro do campo a tranquilidade. E saber que a superação, o campo, o adversário, a arbitragem, né? A arbitragem passada nós ficamos sem os quatro jogadores nossos que estavam pendurados. Então, quer dizer, alguma coisa tem, né? Então, nós temos que nos preocupar em jogar futebol, entrar para dentro do campo e deixar que o torcedor pode apupar, xingar, falar com o treinador. Deixa o jogador jogar o futebol para que realmente a gente possa conseguir os resultados. Time com três atacantes, por quê? O que você achou? Não, eu já treinei várias situações essa semana, né? Vocês acompanharam aí, acompanhamos, tivemos várias as formações que nós utilizamos. Uma delas eu vou utilizar. Então, não vou adiantar, só vou, logicamente, dentro do dia do jogo, eu vou esperar o mesmo, né? E vamos aguardar a situação toda do grupo para poder definir quem começa. O que você achou desse time com três atacantes? O que você achou? Bom, a gente está sem quatro jogadores, né? Então, é lógico que a gente tem que, como um jogo dentro da nossa casa, independente de ser três atacantes ou não, nós vamos se impor, vamos ter atitude e vamos jogar da forma que sempre jogamos. Agora, nunca descuidando da organização, do posicionamento e também da marcação. Isso é fundamental para se chegar ao acesso, chegar à classificação. Ok. Ok.